Olá, um dos setores que gera mais preocupação em relação à Covid-19 é a escola. Lembro-me de quando tudo começou, muita tinta ter corrido sobre a importância de encerrar as escolas como forma de limitar o contágio e, de facto, essa medida ter sido tomada no primeiro estado de emergência. Mas vamos aos factos. As crianças em idade escolar não são um grupo de risco. Os adolescentes já têm idade para saber usar máscara e manter o distanciamento social, além de que também não são um grupo de risco. Os professores e o restante pessoal também não são um grupo de risco, regra geral, embora possam sê-lo em determinadas circunstâncias, isto é, se forem doentes crónicos ou forem mais velhos. Mas isso são situações que têm de ser tratadas individualmente. Ou seja, as escolas não são ambientes, por si só, de risco mais elevado do que qualquer outro local de trabalho. Por outro lado, encerrar escolas tem múltiplas consequências nocivas. A mais básica de todas é a repercussão nos pais e nas famílias. Se não há escola, alguém tem de ficar com as crianças, sobretudo as mais pequenas, em casa, durante o dia. Se for o pai ou a mãe, é uma baixa no local de trabalho. Se forem os avós, é pior emenda que o soneto, pois aí sim estamos a aumentar o risco para alguém que pertence a um grupo de risco pelo fator da idade. Mas também tem consequências nocivas para a própria criança, porque confiná-la em casa tem tão graves ou ainda maiores consequências para a sua saúde mental do que confinar um adulto. Prejudica a sua aprendizagem, porque o ensino à distância não permite explorar da mesma forma as matérias que são ensinadas, nem acompanhar de forma tão próxima as dúvidas e as dificuldades de cada aluno. E contribui para agravar as desigualdades, já que o estatuto socioeconómico pode dictar o acesso a um computador, à internet, a aulas de apoio, enfim, retira à escola a sua função de promotora da igualdade de oportunidades. Então, se o custo social de encerrar uma escola apenas permite um ganho marginal em termos de saúde, a decisão desde o início deste ano letivo foi de não encerrar escolas, a não ser com medida extrema e em caso da extrema necessidade. Portanto, que medidas se tomam em termos de saúde pública em relação às escolas? As mesmas que se tomam em relação ao resto. E chegam perfeitamente. Como a prevenção é a melhor arma que temos contra a Covid-19, prevenimos também nas escolas. Cada escola preparou o ano letivo e executou o primeiro período à luz de um plano de contingência elaborado com o apoio das autoridades de saúde, de modo a garantir que o risco de contágio era mínimo. E assim aconteceu. Os casos de Covid-19 associados às escolas são uma proporção mínima da totalidade de casos notificados. Para o segundo período, a estratégia será a mesma. Resta a todos os envolvidos seguirem à risca as recomendações. Quando surge um caso numa escola, faz-se então um inquérito epidemiológico, exatamente nos mesmos moldes em que se faz no resto das situações. Identificam-se as pessoas que estiveram expostas ao doente em situações de alto risco e isolam-se. Podem ser alunos, professores ou pessoal não docente. Muitas vezes, isola-se uma turma inteira. Note-se ainda que, tal como eu já disse aqui, os pais dos alunos que ficam de quarentena por terem um colega com Covid-19 não são contactos diretos do doente e não precisam de ficar eles mesmos em quarentena. Podem é precisar de ficar em casa para tomar conta dos filhos que estão em quarentena, se eles forem pequenos, mas isso trata-se através da segurança social, mediante a apresentação da Declaração de Isolamento Profilático do Filho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto